Olá, professoras e professores! Estamos começando o Mais Info desta semana. Contra as ameaças de golpe à democracia lideradas pelo presidente Jair Bolsonaro, o Adufgê Sindicato participará do ato em defesa da democracia e da educação, juntamente com as demais entidades que compõem o Foro Goiano, na próxima quinta-feira, dia 11, às 4h30 da tarde, na Praça Universitária, em Goiânia. O evento deve reunir milhares de pessoas, entre professores, estudantes, servidores públicos das mais diversas categorias e lideranças de movimentos sindicais. Em comum, todos eles protestam contra os ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral. Além disso, os manifestantes vão se posicionar contra a política de desmonte das universidades federais, que têm sofrido cortes ou sermentários, que podem inviabilizar suas atividades. O ato contará ainda com protestos contra a política de arrocho salarial imposta por Bolsonaro aos docentes e aos servidores públicos como um todo. Participe conosco! Vamos à luta! Na próxima terça-feira, dia 9 de agosto, às 6h30 da tarde, o Adufgê Sindicato exibe o documentário Ciência – Luta de Mulher. O filme foi desenvolvido por meio de parceria entre o Observatório do Conhecimento, Adufgê e sindicatos de todo o Brasil. Um dos principais objetivos da produção é mostrar que os caminhos da ciência são para todas as mulheres, independentemente do ponto de partida ou da disciplina a qual se dediquem. O filme também tenta responder como as mulheres cientistas enfrentam a estrutura machista da sociedade brasileira. Após a exibição do documentário, será realizado um debate com mulheres cientistas da UFG. A discussão contará com docentes das mais diferentes unidades acadêmicas da universidade. Nas próximas semanas, a iniciativa será realizada em catalão e já está aí. E atenção, professores e professoras! Quer ficar por dentro de todas as notícias do Adufgê Sindicato? É bem simples! Para ter acesso a todo o nosso conteúdo pelo WhatsApp, é necessário que você adicione em sua lista de contatos o nosso número. Adicione o número 629-9662-5998 em seus contatos. Esse é o número que está aparecendo aqui na sua tela. Basta enviar uma mensagem com seu nome e unidade acadêmica. Bom, professores, o Mais Info fica por aqui. Um grande abraço e até a próxima semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho